Um dia depois do SBT Brasil revelar uma investigação contra uma empresa suspeita de fraudar pesquisas eleitorais, um outro instituto foi alvo de uma operação da Polícia Federal no interior de São Paulo. R$ 150 mil em espécie foi o valor que os agentes da Polícia Federal encontraram na casa do dono de uma empresa de pesquisas eleitorais que não teve o nome divulgado, em Potirendaba, no interior de São Paulo. Também foram apreendidos celulares, computadores e documentos. De acordo com a investigação, o suspeito abordava candidatos prometendo ajustes nos resultados das pesquisas para favorecer quem o contratasse. Caso o candidato não aceitasse a proposta, o investigado afirmava que ofereceria o serviço para candidatos rivais. O homem foi levado à delegacia e deve responder por extorsão e pesquisa eleitoral fraudulenta. Nesta quinta-feira, o jornalismo do SBT revelou denúncias contra outra empresa investigada por fraudar pesquisas. A Quality, que chegou a ser proibida de divulgar resultados, ainda teria emitido 17 notas fiscais em nome de falsos contratantes. O Instituto nega as acusações. O diretor-geral da Polícia Federal falou sobre a intensificação de ações da PF para combater fraudes às vésperas das eleições. Só essa semana fizemos mais de 30 operações. Nesses inquéritos, nesse período eleitoral, apreendemos mais de 16 milhões de reais. E, portanto, vamos continuar com esse nosso ofício, que é constitucional e legal, para que o cidadão tenha tranquilidade de poder votar no processo isento e afastar qualquer tipo de fraude. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.